Resumo explicativo do livro A Natureza do Espaço Técnica e Tempo, Razão e Emoção Autor Milton Santos 1. Parte Uma Ontologia do Espaço Noções Fundadoras Capítulo 1 As Técnicas, o Tempo e o Espaço Geográfico Esse primeiro capítulo é bem simples de entender, então me acompanhe nesta explanação. O professor Milton Santos, como todos sabemos, tem como base das suas obras a ideia de técnica. Ele se tornou conhecido mundialmente por esse conceito, que não é exclusivamente dele, mas foi trazido por ele para a geografia em um formato inovador. Isso lhe rendeu prêmios e reconhecimento internacional. Então vamos entender o conceito de técnica primeiramente. A técnica, resumidamente, é a maneira pela qual o homem, e por conseguinte a sociedade, porque a sociedade é composta por pessoas, homens e mulheres, consegue agir no espaço, território, terreno, lugar, espaço e ou nação. É por meio das técnicas. As técnicas nada mais são do que a forma pela qual as pessoas fazem uma determinada ação. As pessoas agem para conseguir fazer suas tarefas diárias e serem produtivas nelas, e nesta ação elas sempre estão desenvolvendo novas técnicas. Ou seja, novas formas de agir sobre a matéria e gerar ganhos de produtividade em seu cotidiano. Então as pessoas criam técnicas. Por exemplo, fazer um bolo. As pessoas têm modos diferentes de fazer bolo. Umas usam água, outras usam leite de vaca, outras usam leite de cabra, etc. As pessoas têm diferentes formas de lavar um carro. Umas lavam a seco, outras usam água de reuso, outras usam água potável, etc. As pessoas têm diferentes formas de fazer uma redação. Umas têm que ir escrevendo, outras pensam em tudo só depois escrevem. Outras ainda têm que fazer rascunho. Essas diferentes formas de agir para produzir um determinado resultado são chamadas de técnicas. Entendeu? Técnicas estão disseminadas por toda a sociedade. Algumas técnicas são mais produtivas do que outras. Por isso, umas geram mais produtividade e ou lucro, e outras são que são menos produtivas acabam sendo deixadas de lado. Mas as técnicas também podem ser mais integrativas com a sociedade e o meio ambiente e serem mais sustentáveis, enquanto outras podem ser mais lucrativas e serem altamente danosas ao meio ambiente. Por isso, algumas técnicas são mais lucrativas e disseminadas pela sociedade, e quanto que outras se perdem no tempo. As técnicas estão aí expostas para você nas diversas formas de prestação de serviço que as empresas oferecem. Agora você já começa a entender o dilema atual do capitalismo baseado em técnicas de produção. O professor Milton Santos ganhou notoriedade explorando genialmente essas contradições do capitalismo. O professor Milton Santos admite explicitamente que ele não foi o primeiro a trabalhar com o conceito de técnica, pois outras áreas e outros autores já faziam isso com certa maestria. A grande inovação do professor Milton Santos foi trazer isso para a geografia incrementando o conceito de técnica com os conceitos que já eram próprios da nossa disciplina. Território, espaço, local, regional, comunidade, produção, desenvolvimento social e regional, etc. Quando ele trouxe o conceito de técnica, formas diferentes de fazer a transformação de matéria em produtos ou serviços, – agora estou utilizando a linguagem dos capitalistas – para a geografia, ele disse – Perae, as comunidades originárias também desenvolveram suas técnicas produtivas, mas não as chamavam de produtos e ou serviços. Foi a partir daí que se deu a retomada dos conceitos básicos da geografia, local, regional e global, e os lançou em um nível de análise e pesquisa inéditos para a nossa disciplina. As técnicas já existiam antes do capitalismo. As tésseas já estavam presentes nos povos originários. O que a técnica não era, e talvez seja esse o seu caráter perverso nos dias de hoje, ela não era universal. Ela não era global. Porque a técnica, modo de fazer as coisas, era ligada ao terreno, território, região, localidade. E por conta disso, ela variava muito de local para local, de região para região, de território para território. O capitalismo impôs a técnica em seu caráter universal porque o capitalismo visa apenas lucro, e daí seu litígio diário com as comunidades locais e regionais. Começaste a entender? Começaste a entender onde Milton Santos queria chegar. Começaste a entender onde ele chegou e no que isso implica com a ideia máster no capitalismo sobre sustentabilidade ainda em voga hoje. Mas era uma coqueluche na época. Começaste a entender onde ele chegou.